Ave Maria, tinha que ser de orelha De cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e a orelha pode destravar Eu subi no declínio, no delírio, no ensino Meu instinto benigno, meu módulo agressivo Apenas um menino, mundo é me conhecido Deus que me deu o dom, depois me deu meu filho Eles pensaram que eu tava esquecido, não passou batido Não se esquece, não se esconde, já nasci escolhido Mais um novo horizonte, é um lomfonte nos falantes Pra esquecer todas amantes, escrever um novo livro Eu sou de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e quem não é pode desposar Tu de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e a orelha pode destravar Eu subi no declínio, no delírio, no ensino Meu instinto benigno, meu módulo agressivo Apenas um menino, cai no mundo conhecido Deus que me deu o dom, depois me deu meu filho Eles pensaram que eu tava esquecido, não passou batido Não se esquece, não se esconde, já nasci escolhido Mais um novo horizonte, é um lomfonte nos falantes Pra esquecer todas amantes, escrever um novo livro Porque tô de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e quem não é pode desposar Tô de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e de gebreia, pode destravar Ave Maria, tinha que ser o georia E aí, orinha, já vai avisando a concorrência Você tá burrando, cachorro Logo lembrei do niguinho, foi quem sando O merói tá pico, barulhando Beco, em diálogo da favela